Música Nas falésias do Algarve Lá onde o mar beija areia A beleza se esconde suave Praia do Carvalho incendeia O silêncio ali fala tão alto Ondas dançam ao pôr do sol No horizonte um canto em caldo Natureza que tira o lençol Praia do Carvalho, meu paraíso Onde o coração encontra motivo Nas pedras um amor sem aviso Luz dourada meu sonho cativo Cada rocha conta histórias antigas Ventos sussurram lendas do mar A beleza não tem inimigas Só amor pra ofertar Nas águas transparentes me perco Lágrimas de alegria ao olhar Cada canto é um verso De um poema declarar O destino que nos leva ao além Praia do Carvalho Vou guardar Sua beleza que o mundo não tem No meu peito vou levar Praia do Carvalho Vou guardar Sua beleza que o mundo não tem No meu peito vou levar Sua beleza que o mundo tem Sua beleza que o mundo tem